Música Sai jogando errado, Rafael Cavalheira pegou, invadiu a área, pode dar voltando, tocou pra Rick, bateu, é gol! Gol! Pra bola! Wagner, partiu, bateu pro gol, pra defesa tranquila do Diogo Silva, foi lá, corta de cabeça, Cauã, sobrou, Jacaré, grande jogado, vai marcar um golaço, mas foi esperto demais, o Vitor Hugo fechou o ângulo do jogo. O Jacaré, segunda bola parada, que ele bate no primeiro pau, bate errado, mais uma vez, Jacaré na bola. Novamente, Jacaré, agora ele levantou, na segunda trava, ele toca de cabeça, Cristiano! Gol! Esquerda, lançamento pra Brau, dominou, invadiu a área, vai marcar um golaço! A bola passa perto do posto esquerdo, mas vai pra fora! Vai pra cima do marcador, invadiu a área, traz pra perna esquerda, deu voltando, Giovani! Bateu pra fora! Seria uma grande, outra perigosíssima para a equipe do Bragantino. Olha a bola batida pro gol, foi desvio! E grande defesa do Diogo Silva. Banco de reservas do Bragantino reclamou de uma falta, arbitragem não marcou, mas o Igor Reis desce pela direita, vai invadir a área. Igor Reis fez o cruzamento, Cristiano! Gol! O drible pra cima do marcador, ganhou a bola, não saiu, mas a zaga do Ceará cortou com o pênalti! Penalidade! Para a bola, partiu, bateu pro gol! Gol! Do Bragantino! Lançamento feito na frente, o Bragantino querendo marcar o segundo gol, e daí se o Moreira faz, seria um golaço. Mas, pra você fazer um gol daí, Moreira, teria que bater um pouco...